Minha gente, nós estamos na Semana Internacional da Tireoide, uma glândula que exerce uma importante função em nosso organismo. Perda de peso, cansaço excessivo podem ser sinal de que algo está errado com a nossa tireoide. Para falar um pouquinho sobre esse assunto, está conosco aqui de volta a médica endocrinologista, a doutora Rafaela Norbim Barcelos. Tudo bem, doutora Rafaela? Tudo jóia. Uma boa tarde. Pois é, doutora Rafaela, uma glândula realmente muito importante que a gente é preciso estar atento aos sinais que ela apresenta, né? Exato. Glândula, na verdade, é um órgão, qualquer órgão que produz hormônio, que tem ação à distância em outros órgãos. E a endocrinologia é a especialidade que estuda. E na nossa especialidade, nessa endocrinologia, fala-se muito da tireoide porque ela é a glândula que mais costuma realmente, por alterações, assim, pela conformação genética dela, a ter mais problemas. Então, por isso é tão temida. Pois é. Agora, em linhas gerais, qual o real papel que a tireoide exerce em nosso corpo? Certo. Primordial, assim. A glândula tireoide, ela é responsável pela produção dos hormônios tireoidianos que funcionam para o nosso corpo como a gasolina para um automóvel. Para funcionar, precisa, né? Então, assim, o excesso de combustível é um problema, a falta dele também. Fora alterações de funcionamento, essa glândula, ela também pode ter problemas com relação ao formato, como os nódulos, até o câncer. Entendi. Agora, no nosso corpo, no nosso organismo, que alterações, né, ela pode apresentar ao longo da vida? Certo. Vai depender do problema, assim, ah, ela está trabalhando, funcionando menos. Então, nós temos o hipotiroidismo. Então, assim, apesar de serem sintomas muito comuns no dia a dia, principalmente da mulher, pós-menopausa, mas, assim, são sintomas dessa doença, como cansaço excessivo, sonolência, queda de cabelo, unhas quebradiças, o intestino mais preguiçoso, mas veja, isso são sintomas muito comuns. Então, muitas vezes, assim, a pessoa tem que falar, nossa, então eu tenho um problema na tireoide. Não necessariamente. É. Então, é importante, sim. Pode se confundir com outros problemas. Exato. E o excesso do funcionamento, até o ganho de peso, né, que as pessoas fazem muita associação com o hipotiroidismo, mas isso só ocorre quando não tratado. Pois é, isso não é desculpa, né, Valencia? Não. Se está acima do peso, é problema na tireoide. Exato. Vale, sim, né, se tiver uma dificuldade maior, a avaliação por um médico, mas, via de regra, se estiver bem tratado, tem um problema, mas está tratado e não justifica. E o excesso de funcionamento da tireoide pode levar a arritmia cardíaca, ataque cardíaco, né, aceleração, aumento da pressão arterial, perda de peso, irritabilidade. Aí já é o efeito oposto com relação ao peso. Exato, é o excesso do combustível. Entendi. Aí a real diferença entre hipo e hipertiroidismo, né? Correto. O hipotiroidismo é quando ela não funciona de modo adequado. Está bem devagarinho. Exato. Está faltando combustível. É aquele carro que eu falo que tem que descer a da ladeira. Exato, só funciona se descer a ladeira. Entendi. E o hipertiroidismo é quando ela funciona em excesso. Tá certo. Agora, a senhora falou com relação às mulheres, os homens também sofrem desses problemas. Sim, é uma doença muito mais comum em mulheres a partir dos 40, 50 anos. Mas ela pode acometer desde o recém-nascido, aquele teste do pezinho que se faz até o quinto dia de vida, que é o hipotiroidismo congênito, e também os homens, apesar de menos comum. Então, assim, caso você estivesse vivendo a tua vida, assim, esteja vivendo, né, muito bem, obrigado, e de repente tem algo muito abrupto, algo que vai acontecendo estranho. Está muito diferente ali. Exato, vale a avaliação, independente do sexo e da idade. Entendi. Agora, caso não seja tratado, eu imagino, a senhora sempre fala isso, que o diagnóstico, ele é sempre importante, o diagnóstico precoce. O que pode acarretar isso no futuro? Pensando no hipotiroidismo. Pode chegar até o coma. Vamos pensar novamente no carro sem combustível. Ele para, né? Uma hora ele para. Então, o paciente tem hipotiroidismo importante, já avançado, um idoso, ou ainda que não seja um idoso, mas em geral os idosos ou crianças, pega uma pneumonia, uma infecção urinária mais importante, não tem energia para combater essa infecção. Então, pode chegar a um grau mais extremo. E o hipertiroidismo, que a gente chama de crise tirotóxica, pode ter uma hipertermia, uma elevação muito importante da temperatura corporal, surto psicótico, problemas cardíacos graves, até falência cardíaca. Então, assim, a falta do tratamento adequado realmente é grave. Eu falo sempre assim que as pessoas temem muito a tiroide. E não precisamos temer. Tem cura, tem jeito. Tem controle. É um controle, assim, muito simples na mão do especialista. É fácil de controlar, de cuidar. Mas, realmente, a falta do diagnóstico e do tratamento podem ser potencialmente muito graves. Há fatores hereditários relacionados a esse problema também? Sim. O hipo e o hipertiroidismo, na maior parte das vezes, tem um caráter genético associado. Por isso, a maior ocorrência, né? Em mulheres. Porque é uma doença autoimune. É o nosso organismo que sofre um curto circuito. Ele começa, ao invés de nos proteger, tem infecção viral. Ao invés de ocorrer a proteção só para matar esse vírus, ele pode atacar a tiroide. E nisso, destruindo essa glândula, passa a não conseguir produzir os hormônios de modo adequado, que seria o hipotiroidismo, ou quando gruda na tiroide e tem excesso de produção, que é o hipertiroidismo. E as mulheres têm maior predisposição a doenças autoimunes. Bom, então, nesses casos, procurar o médico o mais rápido possível, né? Sim. Em frente à suspeita, vale, sim, uma avaliação. Bom tirar dúvida logo quanto antes, né? Tá certo. Agora, a alimentação, ela também tem alguma influência, tanto para o bem quanto para o mal, nesses casos, hein? Sim. Uma vez dado o diagnóstico, a gente não deve tentar tratar com a alimentação. Então, assim, sabe-se que tem o hipotiroidismo, sabe-se que tem o hipertiroidismo, nada de tratar com a alimentação. A alimentação preventiva. Exato. Mas, assim, uma dieta rica em iodo, e assim, há algumas décadas foi determinado, né, pelo Ministério da Saúde, que o sal passasse a ser iodado, porque antigamente, via-se muito, né? Principalmente nas áreas centrais do Brasil, os papos, né? Aquelas pessoas com pescoção. E aí foi obrigada a iodar. Só que hoje a gente come muito sal. E esse excesso de iodo gera problema na tiroide. Outra coisa também é o excesso de ingesta de soja, em qualquer faixa etária. Mas, assim, mulheres de idade fértil e crianças, cujos problemas associados à tiroide podem ter sequelas, né, mais graves, sem consequências maiores, é importante. E o que a gente estava conversando, né, ainda há pouco, antes de começarmos aqui a entrevista, é sobre o bisfenol A, que é uma substância liberada pelo plástico, tanto é que hoje na chupeta, na mamadeira, os produtos no Brasil, que as crianças usam mais, é proibido ter essa substância. Entendi. Que são oriundas do plástico. Olha só. E também interferem na tiroide. A condicionar o alimento, por exemplo, na geladeira com esse tipo de utensílio é bom evitar? É bom evitar, tanto com o PVCzinho que a gente coloca, seja na vasilhinha de plástico, e fica ainda pior quando você aquece ou quando você congela. Olha só. A condicionar na geladeira, exato, se levarmos ao congelador, ao freezer, ou ao micro-ondas, fica ainda pior, porque essa substância é mais liberada do plástico pro alimento. Libera pro alimento e fatalmente a pessoa. E aí, como a gente começou, né, o quadro falando sobre glândula, todas as glândulas podem ser afetadas, não só a tiroide. Criando os controles. Exato. Os ovários. Olha só. Então, assim, aumentando o risco de câncer. O ideal seria utilizar utensílios de vidro, imagino. Vidro. Vidro. Vidro e cerâmico. Principalmente vidro. Bom, agora, quais os sinais a serem observados? O senhor já mencionou vários aí, mas assim, pra ficar de maneira bem clara, né, estou sentindo isso, estou sentindo aquilo nas duas situações, no hiper e no hipotiroidismo. Então, vamos falar assim de modo geral. Alterações dos batimentos cardíacos, alterações súbitas da pressão arterial, começar a ter queda de cabelo, alteração do sono, do humor, alterações inexplicáveis do peso. Às vezes você começa a emagrecer e começa a ficar muito feliz. Nossa, eu estou ficando tão bem, sempre tive dificuldade, mas não está fazendo dieta, procura um especialista, vale a pena. Ou então começou a evacuar muito, começou a ir muitas vezes ao banheiro. Esses são indícios que vale estar atento pra fazer uma avaliação. Ou um verso também, engordar muito rapidamente. Exato. Oscilações, tanto pra mais ou pra menos desses órgãos. Perfeito. Doutora Rafaela Norbin, muito obrigado pela presença. Barcelos, né, médica endocrinologista, de volta aqui, tratando de um tema muito importante também. Obrigado pela presença mais uma vez. Eu que agradeço o convite. Um abraço a todos. Tá certo. Minha gente, esta edição do Sim Notícias está terminando. Claro, você pode sugerir assuntos aqui pro nosso telejornal, o WhatsApp. O número está aí no seu televisor, 998506060, o e-mail é pautalinhares.com, esta entrevista, os nossos vídeos e reportagens, todo o nosso conteúdo nas redes sociais, no facebook.com.br tvsimlinhares ou direto no nosso canal no YouTube. O telefone da redação é o 3373-2000. Obrigado pela audiência, até a próxima edição, um bom final de semana. Sim Notícias, Linhares se vê aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri